Em Governador Valadares, uma mulher denuncia um advogado da cidade que não teria repassado uma indenização já recebida em 2021 da Fundação Renova. O valor foi para o ressarcimento das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana em 2015. 25 cidades de Minas Gerais e do Estado do Espírito Santo foram impactadas diretamente pelo desastre. Éder Felício e Hélio Cássio representam uma mulher que afirma ter sido lesada por um advogado em Governador Valadares no caso das indenizações da Samarco. Os advogados da vítima mostram nos autos documentos que provam desde a formalização do acordo feito entre o então advogado da mulher e a Samarco em outubro de 2021, a expedição do Valvará de pagamento em novembro de 2021 e o encerramento do processo em dezembro do mesmo ano. Os valores recebidos, segundo os advogados, não foram repassados à indenizada. E com o desfecho dessa ação, o advogado, diante de uma procuração forte, ele fez acordo com a empresa, uma mineradora em nome da cliente, o acordo foi homologado e ele recebeu o Alvará e os valores que foram depositados na conta dele e até então ele não repassou esses valores para a cliente. Éder Felício disse que buscou diversos contatos com o então advogado da vítima, mas sem sucesso. Quanto ao advogado, nós buscamos informações sobre ele na cidade, não conseguimos muitas informações, não sabemos o paradeiro e quanto aos outros órgãos, nós já agendamos com a 43ª sessão aqui em Varadares, com o senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e nós vamos levar o fato ao conhecimento dele, porque nós entendemos que o fato dessa natureza não pode acontecer. Estima-se que mais de 400 mil pessoas tenham ingressado com processos indenizatórios na cerca de 25 cidades atingidas em Minas Gerais e no Espírito Santo pelo desastre da barragem de Fundão, que se rompeu em Mariana em 2015. 19 pessoas morreram e uma continua desaparecida. A Fundação Renova, que representa as mineradoras Samarco, Vale e BHP Billington, sócias naquela mineração, divulgou no portal oficial que 13,88 bilhões de reais em ressarcimentos foram pagos até março deste ano. Hélio Cássio fala da proporção que o desastre tomou na cidade e da importância de estar atento ao que se assina e a quem se delega poderes. Para dizer para as pessoas, toma cuidado em relação a quando você vai outorgar uma procuração para alguém. Uma procuração é um documento muito importante, em que a pessoa transfere os seus poderes para um terceiro. E as pessoas, às vezes, até na correria, no desespero, acabam assinando um documento sem nem o que lhe está escrito. O presidente do Conselho de Ética e Disciplina da Subsessão da UAB Minas em governador Valadares, Ronaldo Marinho, explica que a instituição, assim que é ciente das denúncias, age para punir qualquer prática que seja contrária ao exercício da advocacia. Mas todas as vezes que chega para nós, isso é apurado e o advogado é responsabilizado, sim. E em alguns momentos, até dentro do processo administrativo, esse advogado, se ele reteve algum valor do seu cliente, ele é instado a devolver esse valor para o cliente, sem prejuízo de qualquer outra medida que seja tomada contra ele. Então, dentro do Conselho de Ética da UAB, isso é muito bem apurado e esse profissional, sim, ele é responsabilizado por manter a sua ética e a sua conduta, o que nunca deveria ter saído dela. Por meio de nota, a Fundação Renova informa que são atendidos os requerentes de dano água que ingressaram no sistema indenizatório simplificado nos municípios onde as concessionárias locais de serviço público de abastecimento comprovaram interrupção no fornecimento de água à população. Os valores a serem pagos variam conforme o período sem água atestado pelos órgãos oficiais de abastecimento de cada município. Tem direito à indenização por dano água os atingidos ainda não indenizados nos municípios onde o sistema indenizatório simplificado permanece aberto para novos requerimentos. A Fundação Renova paga o valor máximo de 10% a título de honorários advocatícios conforme a sentença e não interfere, controla ou fiscaliza a negociação entre cliente e advogado.